Que Barba Negra era especial? Todos sabiam, desde Jaya, quando Luffy e Zoro viram, eles, temos um corpo estranho que nunca dorme, duas Akumas no midi, versos feitos pra lá de obscuros, alertas foram dados e agora se transformam em vontade herdada. Finalmente é revelado o que torna a Barba Negra especial e qual é seu real objetivo, o que o coloca agora como potencial maior vilão que Luffy vai encontrar até sua jornada para One Piece. Quer saber tudo sobre os segredos escuros de Barba Negra? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Também dá pra ver daqui, o olhinho tá brilhando aí, que capítulo foi esse de One Piece, hein? Meus amigos, muita coisa legal! Finalmente revelada a vontade herdada do Barba Negra, sua linhagem especial, Sanji chutando lasers e o Zoro... Não vou nem falar pra não arrumar confusão! Muito bom esse capítulo e eu trouxe muita coisa legal aqui que eu tenho certeza que vai explodir a sua mente, então assiste até o final, principalmente se você for novo aqui no canal, porque se você gostar, peço pra você inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe o procedimento aí, dispara o dedão no like e agora com vocês tudo sobre One Piece, 1107. Então vamos lá meus amigos, nossa história já começa incrível, porque podemos ver os piratas gigantes guerreiros em todo o seu esplendor. Oimo, Kashi, estão agora com Dory e Brog, e existem outros gigantes também, todos eles estão destruindo os navios de guerra da marinha fora de Egghead. E aqui vale uma menção que pode ter deixado muitos confusos, até pela passagem do tempo, afinal, quem venceu o duelo de Dory e Brog e como eles voltaram a Yubuf? Mesmo quando suas espadas se quebraram, eles ainda estavam na sua luta lendária de 100 anos, mas provavelmente galera, eles concordaram aqui com um empate. E o que eu queria confirmar isso é que nesse capítulo ambos são chamados de co-capitães, que é um título de igualdade. E oimo e Kashi que aparecem aqui são bem importantes para o seu retorno, porque esses dois guardiões dos portões de Enes Lobby estavam na verdade em uma missão que era achar os seus capitães, Dory e Brog. E eles descobriram o paradeiro das lendas graças ao Sope. Então foi assim que hoje conseguimos ver os piratas gigantes em todo o seu esplendor, graças ao Sope. Vale um destaque perdido aqui que pode passar por um olhar mais desatento. Se você notar bem um dos gigantes tem uma tatuagem do sol no seu braço e que segue o mesmo padrão do suposto símbolo da aliança do reino antigo. Oito pontos em torno do sol. O Sope chora ao ver Dory e Brog pelo seu binóculo e ele está com Nami, Chopper e Robin e isto é muito legal, porque finalmente é hora do Sope iniciar sua jornada para ser um bravo guerreiro do mar. E convenhamos que ele vai precisar depois de vermos mais aí dos poderes do Van Halgur. Mas bom, em outro ponto, vemos que o Thousand Sun está desgovernado e escorregando pelas nuvens congeladas. Jim B ainda está voando em direção aonde o Zoro está lutando contra o Lute. E vemos o Lute zombando do Zoro, dizendo que o Zoro vai arrastar seus companheiros para um desastre, já que está neste momento lutando. E eles não podem deixar a ilha de Egghead sem o Zorão. Bom, o Zoro não está levando essa luta a sério, porque está só com duas espadas, sem a sua bandana, mas a questão é justamente essa. Por que o Zoro não está levando a sério? Não é hora para o Zoro segurar, não é verdade? A cena muda para o Vissão Almirante Red King. Cerca de 30 navios de pequeno e médio porte já foram afundados. Então, Red King ordena que todos os navios menores fiquem para trás. E os navios de guerra maiores vão se aproximar de Egghead e começam a atirar diretamente nos pacifistas. Um ataque direcionado às suas próprias armas tem início. Mas vamos ao que interessa, que é a cena de Luffy e Bonnie. Bonnie está chorando em prantos. Então, Luffy pergunta por que ela está assim e a Bonnie diz que, na verdade, estava esperando por ele. Nika, Luffy questiona o porquê, já que ele esteve aqui com ela o tempo todo e o que diabos é Nika. O Luffy está se divertindo com isso e pergunta sobre o soco que a Bonnie utilizou imitando a borracha. E a Bonnie comenta que tentou replicar o seu movimento. E por que o Luffy não mostra realmente para ela como é que se faz. Nesse exato momento, Luffy acaba de perceber que o Vegapunk está bem ferido e olha furioso para Saturno. São Saturno ataca Luffy com seu poder ocular e a cabeça do chapéu de palha jogada para trás. Mas ele resiste ao ataque e então usa um super movimento. A Gomu Gomu metralhadora do amanhecer em uma cena mais épica do que qualquer soco que você já viu nessa série. O Luffy dá não um, mas diversas porradas na cara de Saturno. E o ancião é lançado voando e se choca contra os edifícios da ilha. Definitivamente, as melhores partes de One Piece são quando o Luffy não está nem aí para as coisas. Ele casualmente deu, não, mas uma metralhadora de socos mais que merecidos em Saturno. E isto só aumenta o hype para todo esse arco. Mas antes de respirar, Vegapunk pede para que todos partam sem ele porque ele está morrendo. Só que o Kizaru atira um raio laser tanto em Bonnie quanto em Vegapunk. E então, Sanji entra na frente e o bloqueia, chutando o laser para longe. Kizaru faz uma cara de choque que nunca vimos antes. O Frank faz uma cara do Enel sem acreditar no que presenciou. Um raio laser acabou de ser chutado. E segundo o Sanji, o amor brilha mais do que a luz. Os livros de física a partir de hoje deveriam ser reescritos. E vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo é notar aqui a sobrancelha do Sanji que está invertida novamente. O Oda definitivamente está insinuando que há uma conexão entre a mudança da sobrancelha do Sanji. E as suas habilidades vindas diretamente do exoesqueleto da Germa. Inclusive ele respondeu isso em um SBS. Ou seja, parece algo que pode ser ativado para um nível superior. E por que o Kizaru e o Frank estão surpresos aqui com o feito do Sanji? E você também deveria estar tirando o chapéu para o que acabou de presenciar. Se vocês se lembrarem bem, no início do arco, o Frank estava prestes a atirar em S-Shark com um laser. E um dos Vegapunks disse para o Serafim desviar do golpe. Os Serafins ainda não tinham sido testados contra isso e ainda eram crianças. Mas lembrem, meus amigos, são Serafins a maior arma já feita pela ciência. E é notório o Sanji dar uma bica em um laser aqui. Algo que nem mesmo os Serafins talvez possam realmente tancar. Agora vem a questão. Como o Sanji chutou esse laser? Embora o Sanji tenha Haki de armamento. Porque o Kizaru ficaria surpreso se isso fosse possível. Afinal, o Haki de armamento é bem comum nos mares. O Haki lhe dá a capacidade de interagir com o corpo original de uma pessoa que consumiu uma Logi. E contornar o elemento. Mas o Kizaru lutou contra o Rei Lee usando uma espada feita de luz. E essa espada fazia parte do corpo do Kizaru? Essa é a questão. Se sim, então os raios lasers do Kizaru também poderiam ser tratados como uma extensão do seu próprio corpo. E tanto o Sanji quanto o Rei Lee utilizaram apenas Haki de armamento normal. Caso contrário, tanto o Sanji quanto o Rei Lee interagiram com a luz da mesma forma que as luvas de Vegapunk. Curiosamente, o nome de Rei Lee vem de um fenômeno real do nosso mundo chamado dispersão de Rei Lee. Que é a dispersão da luz na atmosfera. E como as sobrancelhas do Sanji mudaram, então pode ter algo a ver com seus poderes da Germa. Porém, sendo um pouquinho mais pé no chão. Quem sabe as suas botas também podem ter as mesmas habilidades que a luva de Atlas. E com isso ele interage com a luz. É uma cena e tanto, meus amigos. Se o Sanji chutou usando suas próprias habilidades, é sinal que ele está se aproximando do nível de Ben Beckman. E logo vai lutar usando apenas o seu cigarro. Frank, Bonnie, Kuma e Atlas voam primeiro para a costa em direção ao navio. Vegapunk se recusa a se mover porque sabe, por seus conhecimentos médicos, que se o moverem agora, ele vai acabar morrendo. O Sanji e o Luffy tentam então bloquear Kizaru para os seus companheiros conseguirem fugir do almirante. E então, o ápice do capítulo. Vemos São Saturno. Ele está emergindo dos escombros. Mas de repente, alguém aparece na sua frente. Eram Katarina Devon e Van Algur. Katarina olha para São Saturno atordoada. Afinal, não é todo dia que se vê um ancião pisando na sujeira do mundo inferior. Devon, toque então com a sua mão uma das pernas de São Saturno que olha para ela com muita raiva. O soco de Luffy facilitou bastante as coisas aqui. Missão cumprida. São Saturno então questiona porque nunca pensou que os temíveis criminosos do nível 6 se submeteriam a seguir alguém. Só que Katarina Devon acaba rindo disso e responde que ela segue Titi porque ele é especial. E o Saturno completa, dizendo que a sua linhagem também é. Saturno conhecia os segredos de Titi e questiona o que a sua tripulação buscava com essas ações tão estranhas. Qual é exatamente o objetivo de vocês? E em uníssono, Katarina Devon e Van Algur respondem. O mundo. Uau! São Saturno ataca. Mas Van Algur, ele transporta ele e Devon para longe dali. Vamos lá galera. O mundo. Isso aqui é a primeira vez que escutamos a declaração da vontade herdada de Zbeck como sendo de fato do Barba Negra. Antes apenas ligávamos os pontos. Mas agora é preto no branco que o Barba Negra sim quer ser rei do mundo, seja lá o que isto signifique. Faz sentido que Van Algur possa estar também em ambos os lugares aqui devido a sua fruta do teletransporte. Pois a luta contra o Lau foi no dia anterior, mas ainda não sabemos onde está sabe quem? O Lafitte. A localização de todos os capitães titânicos é contabilizada. Menos Lafitte. E o Oda mais uma vez me surpreendeu ao colocar Van Algur aqui e não ele. E é engraçado que o primeiro tripulante do Barba Negra a surgir usando o poder de uma Akuma no Mi seja também o último membro a ter o seu nome de fruta revelado. Lafitte tem algo acontecendo aqui e eu não tenho certeza se até mesmo os piratas do Barba Negra sabem o que ele está fazendo. Lembrem, Lafitte se infiltrou lá em Marineford, conseguiu surpreender Mihawk e o Sengoku, tudo isso para fazer do Barba Negra um senhor da guerra. Agora voltando um pouquinho no tempo, será que o Saturno sabe sobre a linhagem do Barba Negra por conta de Shanks, o ruivo? Ele foi falar sobre um certo pirata, porque notem uma coisa aqui. O Saturno fala sobre linhagem, assim como falou do Kuma. Vale mencionar que Barba Negra tem uma idade muito próxima a God Valley. E qual é a linhagem que faz piratas perigosos do nível 6 respeitarem ele? Sabemos que Barba Negra tem algo muito esquisito desde Jai, a referência deles quando Luffy e Zoro o conhecem. O corpo estranho comentado por Marco quando ele tirou os poderes gura-gura de Edward Newgate. O ele nunca dorme dito e revelado lá no flashback de Oden por Shanks e Bug. Galera, isso não veio do nada. Sabemos que o Barba Negra era estranho e o Oda agora está finalmente se aproximando do que realmente é. Pode ser os bucaneiros? Sim, faz bastante sentido. Só que é o mesmo ponto de tudo que o Kuma mostrou pra nós na sua história de vida e que foi bem longa. Não chegamos nem próximo dele replicar algo que o Barba Negra fez. O fato de não dormir, o fato de ter duas Akumas no Mi. Tem umas coisas mais estranhas aqui no Barba Negra que está indo um pouquinho além dos bucaneiros. Aí fica a dúvida se a sua linhagem está ligada diretamente a uma raça como a dos bucaneiros. Ou se é uma linhagem familiar. E ele é filho de algum figurão importante. Vale mencionar que os Shichibukais foram clonados para os Serafins por meio de exames de sangue. E o Saturno é ministro da ciência. Ele pode ter visto algo ali no sangue do Tite quando ele se tornou um Shichibukai. Outra coisa, vamos falar aqui um pouquinho da fruta do Valgur que é bem quebrada. Ele é o pirata Barba Negra mais útil de todos. A sua capacidade de escapar do perigo em qualquer lugar é simplesmente insana. Enquanto o objetivo de Devon e Algur na ilha, Curiosamente ela diz missão cumprida após tocar o ancião. Mas pode envolver coisas a mais como quem sabe pegar York e ter um Vegapunk com eles. Após isso Devon e Valgur estão se preparando para deixar Egghead em seu navio. Mas de repente surge ele, Karibou chorando e implorando para os dois. Para que permitam que ele possa conhecer o lendário Barba Negra. Ele é o seu ídolo e Karibou quer muito trabalhar para Tite. Barba Negra é o real motivo pelo qual ele navegou como pirata. E uau, isso aqui é muito insano galera. Como Tite e Luffy são iguais e opostos. Como bem ilustrado naquela cena da bebida e das tortas lá em Jaya. Mas não só isso, assim como Luffy agora tem Barto como fã. Barba Negra é revelado ter o Karibou. Isso é simplesmente genial. E agora finalmente temos também a comprovação de quem era a pessoa a quem ele queria contar as informações sobre as armas ancestrais. É o Barba Negra. E vale mencionar que no japonês original o Karibou ele usa exatamente as mesmas palavras para se referir a aquela pessoa das passagens anteriores e agora. Mas aqui ele usa uma forma mais educada. As falas dele conversando com os piratas Barba Negra mostram que ele tenta falar educadamente apesar de normalmente não falar assim. Karibou se juntar aos piratas Barba Negra conhecendo a localização de duas armas ancestrais acaba de incendiar as chamas de uma guerra futura. Porque o Karibou vai contar ao Tite sobre as armas ancestrais em Uano e na Ilha dos Homens Peixes. E eu consigo ver algo realmente grandioso se formando aqui. Eu acreditava um tempo atrás, até compartilhei com vocês, que era algo até real. Lembram quando saiu as três notícias da Reverie? E teorizávamos que o Barba Negra disse que iria pegar alguma coisa antes da marinha. O que teorizávamos ser? Pluton, lá em Arabasta. E por que essa ideia existia? Por conta das plantas de Pluton que foram deixadas intactas para serem contramedidas caso a arma original caísse em mãos erradas. Ou seja, só disso já é 99% de que Pluton original vai cair nas mãos de alguém errado por conta das plantas. Só que não ocorreu. Barba Negra queria só a boa Hancock. Só que agora, indo além, eu entendi porque o Oda não deixou o Manosuke abrir as fronteiras de Uano usando o Zunisha que poderia quebrar com sua tromba. Porque o Barba Negra provavelmente é aquele que vai forçar a abertura da fronteira do país de Uano com a Gura, a Gurunumi, para pegar Pluton. E isso é provavelmente o que acontecerá. Podem anotar aí. E não só isso, ele vai provavelmente colocar a força de Uano em teste desde que o Green Bull invadiu da última vez. Barba Negra agora tem Pudim que pode despertar a voz de todas as coisas com seu terceiro olho e com isso ler a escrita antiga. Ele tem três cópias dos Road Pony Glyphs, The Big Mon e os dois que pegou o de Lau. Não bastando, ele agora tem conhecimento da localização de duas armas antigas. Ele nunca esteve tão próximo de Luffy no quesito igualdade. E o melhor de tudo, seus destinos se cruzaram, mas nunca se unirão. Será que a linhagem do Barba Negra está ligada diretamente a ser também um bucaneiro? Como eu disse, tem uns feitos bem mais estranhos aqui relacionados ao Tite que não parecem ligados diretamente aos bucaneiros como vimos com o Kuma. Ele não dorme, seu corpo é estranho, as mudanças de personalidade, os seus dentes, duas Akumas no Mi pode ser uma linhagem especial, pode ser uma outra raça. Lembrando que os bucaneiros não necessariamente precisam ser a terceira raça lá da Big Mon, lembram? Gigantes, Lunarianos e a terceira raça. Por quê? Bucaneiros são híbridos. Sangue de gigante com sangue do quê? De humano? De deuses? Temos os Otans, lembra? Também são híbridos. Não é uma raça completamente pura, nobre, então talvez o Barba Negra seja de alguma raça ainda não nomeada. Confuso, né? Tínhamos os Ones, temos agora bucaneiro e mais uma raça. Era só três, o Oda já colocou 85. É isso. Tem alguma teoria aí sobre o que vai acontecer? O Karibô vai se juntar aos piratas Barba Negra? O Caos vai se iniciar? Ele vai conseguir pôr as mãos em Pluton? Coloca seu review, sua teoria aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.